Olá, meu nome é Débora Kohl e o NBR Entrevista está no ar. No programa de hoje nós vamos conversar sobre intoxicação por agrotóxicos. Você sabia que o Brasil é um dos países que mais consomem agrotóxicos no mundo e que é o maior consumidor da América Latina, consome mais de 80% do que é comercializado na região, segundo o próprio setor de agrotóxicos. E para proteger a saúde de quem vai lidar diretamente com o produto, que é o trabalhador rural, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, publicou uma cartilha com orientações a trabalhadores rurais sobre como evitar intoxicação por agrotóxicos e com informações sobre o uso seguro dessas substâncias químicas. Quem está aqui com a gente é o diretor da Anvisa, Agenor Álvares. Tudo bem, diretor? Tudo bem. Muito obrigada por sua presença aqui. Obrigado a vocês por nos convidar. 20 mil exemplares que estão sendo distribuídos em todo o Brasil. É a primeira vez que a Anvisa publica uma cartilha sobre agrotóxicos nesse sentido? Nesse sentido, sim. Nós estamos partindo de um, digamos assim, de um ensinamento popular que diz É preferível você prevenir do que remediar. Então, em função disso, nós trabalhamos essa cartilha junto com um grupo que tem no Brasil chamado GESA, Grupo de Educação, Saúde e Agrotóxico. E esse grupo produziu essa cartilha. Essa cartilha, ela vem numa linguagem bastante simples, numa linguagem de fácil acesso, principalmente para o trabalhador rural. E ela traz exatamente algumas informações e orientações para o produtor rural, para o trabalhador rural, principalmente, de como ele usar o agrotóxico. Traz algumas orientações simples, do cuidado que ele tem que ter com a bula, orientar, ter um cuidado especial de ler aquela bula, interpretar aquela bula, do receituário, procurar sempre uma orientação de um agrônomo, quando for ter essa aplicação do agrotóxico. Ter muito cuidado com a questão do transporte, da compra e do transporte do agrotóxico. O descarte daquela embalagem que foi utilizada no agrotóxico. Temos também uma preocupação muito grande de orientar contra o trabalho infantil. E isso é uma preocupação de todo o governo sobre isso, que o lugar de criança na escola e não no trabalho infantil, e muitas vezes em trabalhos até em condições degradantes. Então, nós temos essa preocupação. E uma outra preocupação que nós temos é chamar a atenção do trabalhador rural, para que ele, ao aplicar o agrotóxico, qualquer sintoma que ele possa sentir, que possa estar ligado ao uso do agrotóxico, ele procurar imediatamente um atendimento médico. Porque a gente tem que diferenciar bem. E muitas vezes, aqueles sintomas simples, como a náusea, como a dor de cabeça, como o mal-estar, que ele não associa com a aplicação do agrotóxico, pode estar sendo um indício de que aquele agrotóxico está causando algum mal para aquele trabalhador. Então, ele deve procurar imediatamente um serviço médico. Então, a cartilha é para isso. É uma orientação geral de como o trabalhador rural, de como as pessoas que trabalham com esse material no campo, devem proceder para proteger principalmente a sua saúde e também proteger a sua cultura. E deixar claro que, ao ter um agrotóxico que não é indicado para uma cultura, não use. E ter um agrotóxico indicado para aquela cultura, para matar aquela praga, aquela erva daninha, que use exatamente como está na bula. Com a dosagem certa, com o cuidado das misturas. Então, a cartilha é basicamente isso. Cuidados de manipulação e de uso do agrotóxico. Porque existe um tipo específico para cada cultura. Existe um tipo específico para cada cultura e esse tipo específico é orientado pelo governo. Quando é feito o registro, os órgãos registrantes, que é o Ministério da Saúde, através da Anvisa, o MAPA, o Ministério da Agricultura e o IBAMA, eles orientam para qual cultura deve ser aplicado aquele tipo de agrotóxico e qual o limite que ele tem que utilizar. Então, a gente tem só que tomar esse cuidado. Muitas vezes, a utilização abaixo do indicado não vai matar a praga e acima do indicado pode fazer mal à pessoa, tanto no trato do agrotóxico quanto no próprio consumo daquela cultura. Agora, vamos mostrar a cartilha, né? Porque tudo isso está aqui, essas informações, inclusive sobre os rótulos também, né? Sobre os rótulos, tudo. A cartilha, ela mostra tudo, Débora. Ela mostra quais são os sintomas que podem parecer assim, que você não tem que tomar cuidado, mas ao ler você vai ver que pode estar associado ao agrotóxico. Mostra, principalmente, a classificação da toxicidade, aqueles que são mais tóxicos, aqueles que são menos tóxicos. Que são essas cores aqui, que indicam as cores. E aqui, posso, posso. E aqui tem um cuidado, sabe assim, por exemplo, nós temos, são quatro classes de agrotóxicos, de extremamente tóxicos até abaixo a pouco tóxicos. Quer dizer, todos têm um nível de toxicidade. E o que é mais importante aqui é o seguinte, muitas vezes a pessoa se fala, então eu quero o mais tóxico, porque esse vai ter um efeito mais imediato naquilo que eu estou querendo. Ledo engano. Isso não existe? Não existe. Quando a classificação dele, quando ele é registrado, os órgãos que analisam o agrotóxico para fazer o registro dele, olham exatamente isso. Se ele é muito tóxico, como deve ser a aplicação dele? Então, muito agrotóxico, e isso a gente já, inclusive, já constatou em fiscalizações que fizemos, os agrotóxicos, que é registrado na classe 4, pouco tóxico, muitas vezes você usa um ingrediente que seja extremamente tóxico. Aí até por questões econômicas. Vai dar um rendimento maior em termos econômicos. Mas o cuidado é o seguinte, não entre nessa de achar, porque é muito tóxico, ou altamente tóxico, esse seja o melhor. Não. Procure, por isso é o cuidado que a gente tem, são dois cuidados que a gente orienta. Primeiro, o agrônomo. O agrônomo tem que estar sempre orientado, orientando as pessoas. Fazer o seu receituário com clareza. E segundo, na dúvida, olhe com calma a bula. Continuando com dúvida, não aplique. Até que ele tenha certeza de qual que é a utilização mais adequada daquele agrotóxico. Inclusive, tem o disco e intoxicação. Disco e intoxicação. Qual é o número? Que é o 0800-722-6001. Está bem chamativo nessa cartilha, que é exatamente para isso. Isso aí em todo o Brasil ele pode fazer essa ligação. Que é exatamente para orientar com qualquer dúvida que ele tem. E esse 0800 não é só para agrotóxico, não. É para qualquer tipo de intoxicação. Então, para uma questão qualquer, uma picada de cobra, de escorpião, um acidente de intoxicação doméstica. Então, esse 0800, ele é importantíssimo para o primeiro contato de orientação de como a pessoa proceder. Então, repetindo, 0800-722-6001. Ok. Agora, eu estou vendo aqui na cartilha também, que tem orientações assim, como a pessoa deve fazer, no caso, se ela começar a sentir alguma irritação na pele, ou então alguma coisa que ela inalou, começa a sentir ardência no nariz, dor no peito, dificuldade de respirar. Esses são, além dessas orientações, nesse caso específico, a pessoa ou liga para o 0800, como é que ela faz? Se ela sentir alguma coisa, procura algum centro de saúde, qual a orientação que você... Ela pode, por exemplo, se ela tiver acesso a um telefone, ela pode primeiramente ligar para o 0800. E o 0800 vai orientar a procurar um serviço de saúde. Porque é exatamente essa a nossa preocupação. Porque são sintomas até comuns. Você tem uma coriza, você tem uma dor de cabeça, você tem uma espécie de tontura, uma náusea. E quando você está aplicando um agrotóxico, esse é um cuidado que você deve ter. Sentiu esse mal-estar qualquer, procure um serviço de saúde. E hoje nós temos várias opções. Você tem o programa de saúde da família, você tem os agentes comunitários de saúde, você tem centro de saúde, postos de saúde, hospitais, pelo Brasil inteiro que você possa procurar. E o 0800, ele te dá essa orientação. Que você vai ligar e quem vai atender vai perguntar qual é o problema, vai vir uma explicação da pessoa que está ligando. Então, tem orientação de como procurar o serviço de saúde mais próximo ou o atendimento mais próximo para ele cuidar desse problema que ele está relatando. Porque muitas vezes a pessoa fala assim, ah, entorcequei, eu tomo leite, eu faço isso, eu tomo banho. Não. Procure o serviço. E leve a bula, leva o rótulo para poder saber qual é o produto. Bem lembrado, porque ele levando a bula, levando o rótulo, levando o nome do produto, o serviço de saúde tem mais condição de fazer uma orientação correta. Isso é muito perigoso, porque a intoxicação mata, né? Intoxicação mata, não tenha dúvida. No caso do agrotóxico, nós temos duas questões, né? Que você tem aquela intoxicação aguda, então ela é fácil de perceber. Então ela é aguda, acontece. Mas a nossa preocupação é exatamente com o efeito cumulativo do agrotóxico. Você vai utilizando isso anos, anos e anos, aquele efeito cumulativo, em algum momento ele pode ter uma repercussão negativa na sua saúde, no seu estado orgânico. Então essa é a nossa preocupação. Por isso é que nós chamamos, essa cartilha é para orientar para o uso, para o manejo correto do agrotóxico. Precisou do agrotóxico? Use de maneira correta. Procure o agrônomo, peça orientação, tenha cuidado no transportar, tenha cuidado no comprar, tenha cuidado no descartar as embalagens, tá? Então essa é exatamente a função disso. O senhor falou das consequências que o agrotóxico, né? Que a intoxicação por agrotóxico pode trazer para a pessoa. A intoxicação, no caso, ela pode atingir o que é o sistema imunológico, neurológico? Isso depende. Você tem uma série de ações, né? Ele pode ser neurotóxico, ele pode ser mutagênico, ele pode desregular o sistema endócrino. Então tem uma série de... Reprodutivo também. Sistema reprodutivo, o desenvolvimento embriofetal, tudo isso pode ocorrer. E tudo isso podendo ocorrer, qual que é a preocupação da Anvisa? A preocupação da Anvisa é fazer análise rigorosa sobre toxicológica desses produtos. É uma avaliação toxicológica rigorosa. Isso está previsto em lei, é papel da Anvisa, para que a Anvisa somente libere o produto com a classificação de toxicidade e para a cultura que a gente vê que ela não possa causar nenhum malefício às pessoas. Então esse é o nosso maior cuidado. Para isso nós temos um programa, inclusive, que é o programa de avaliação de resíduos de agrotóxico, que nós analisamos qual o agrotóxico está sendo utilizado, se está sendo utilizado fora do limite autorizado, para que exatamente a gente faça uma orientação para a população sobre a utilização desses alimentos. E nisso aí é importante também, Débora, dizer o seguinte, nessa cartilha nós tivemos um apoio importantíssimo da Abras, a Associação Brasileira de Supermercados, e do Conceia, que é o Conselho de Segurança Alimentar, Conselho Nacional de Segurança Alimentar. Esses dois órgãos foram importantíssimos para a edição dessa cartilha. Foi produzido tecnicamente por técnicos da Anvisa e do Ministério da Agricultura e com o apoio dessas duas entidades que eu acho que é importantíssimo, quer dizer, é a própria rede de supermercados preocupado com a qualidade do alimento que está sendo dispensado para as populações. E a linguagem é bem fácil também. Facílima a linguagem, de fácil acesso. E nós estamos distribuindo para todas as secretarias estaduais de saúde que participam do programa PARA, internamente em cada estado, elas estão fazendo uma nova distribuição, mandando para as escolas rurais, orientando e pode as pessoas que trabalham com extensão rural, orientação ao trabalho de campo, também procurar essa cartilha para distribuir. Ela veio em primeiro momento com 20 mil só, uma tiragem de 20 mil exemplares e se houver uma demanda maior nós podemos produzir mais dessa cartilha para fazer essa distribuição. Mas quem puder não deixe de ler essa cartilha e não deixe de seguir as orientações, que é bem simples, curta, não tem problema. E nas escolas rurais eu acho que fica muito importante. Eu acho que a criança, que a nossa preocupação é que as crianças não fiquem no trabalho, mas sim na escola. Ela pode, inclusive, ajudar os pais a fazer a interpretação e como trabalhar com os agrotóxicos. Dois produtos que, inclusive, já foram proibidos na Europa, dois produtos químicos, a Anvisa está querendo proibir aqui no Brasil esse uso, a venda desses produtos. Por quê? Quais são esses produtos e por que a proibição? Veja bem, desde 2008 nós temos uma resolução da diretoria colegiada da Anvisa que colocou em reavaliação 14 ingredientes ativos de agrotóxicos. Por que isso? Porque a lei que regulamenta o registro de agrotóxicos, a lei de agrotóxicos no Brasil, ela estabelece duas questões que a gente tem que entender claramente. Primeiro, ela estabelece o seguinte, que o registro de agrotóxicos, ao ser concedido pelo poder concedente, ele passa a valer sinedia para o resto da vida. Ao contrário de medicamento, por exemplo. Medicamento você, a Anvisa, concedeu o registro hoje, ele tem validade por cinco anos. Nesses cinco anos, quando for a revalidação desse produto, a empresa tem que informar uma série de questões para a Anvisa, para a Anvisa revalidar ou não esse produto. Agrotóxico não. Mas aí entra a segunda questão importante da lei de agrotóxicos. O legislador, de uma forma bastante inteligente, ele falou, tanto o Ministério da Saúde, por intermédio do órgão registrante dela, que no caso nosso é a Anvisa, quanto o MAPA, quanto o IBAMA, ao receber qualquer indicação de que esse produto, de qualquer produto, pode causar algum prejuízo, seja para a agronomia, seja para o meio ambiente, seja para a saúde, os órgãos têm o dever de fazer essa revaliação. E isso é o que nós estamos fazendo. Então, esses dois produtos que você está dizendo agora, nós fizemos a reavaliação dele com o suporte técnico da Fundação Oswaldo Cruz, que foi produzida uma nota técnica. Essa nota técnica foi amplamente discutida com a nossa equipe e a equipe da Fiocruz. E chegamos à conclusão que esses dois produtos podiam ser indicados à retirada do mercado. Para que você não tenha nenhum problema, nós colocamos em consulta pública. Então, está no site da Anvisa uma consulta pública desses produtos. E esses produtos, eles podem ser debatidos com toda a sociedade, inclusive com aqueles órgãos que produzem esses agrotóxicos. E agora, no momento, são dois, né? São o Forato e o Parationa Metílico, que são dois produtos que já têm banimento em alguns países. Para finalizar, essa consulta pública vai até quando? Essa consulta pública desses dois, eu tenho a impressão que ela vai até agora, no princípio de março. Então, quem tem que manifestar, entra na página da Anvisa, www.anvisa.gov.br, tem um ícone lá sobre a questão do agrotóxico. A consulta pública está toda lá, toda a nota técnica está lá, qualquer um pode acessar e pode mandar a sua opinião e, se for necessário, pedir uma reunião técnica para debate. Ok. Muito obrigada pela entrevista e por essas informações tão importantes. Obrigado e ficamos às horas. Qualquer coisa é só nos convidar que teremos o maior prazer de estar aqui para fazer mais informações de como utilizar os agrotóxicos para que a população possa se sentir cada vez mais segura. Muito obrigada. Eu conversei com o diretor da Anvisa, Genor Álvares, sobre a cartilha que orienta os trabalhadores rurais sobre o uso correto de agrotóxicos. Mais informações no www.anvisa.gov.br. Para rever esta ou outra entrevista do programa, entre no www.youtube.com.br. Muito obrigada pela sua companhia e a gente se vê no próximo programa. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.